Nós estamos anunciando que neste dia 25, terça-feira, será publicada no Diário Oficial uma licitação tipo RDC. É a licitação que nós temos os parâmetros, a Condé, com a Sedu, estabelece os princípios da obra. Temos valores pré-calculados, mas as empresas concorrerão e apresentarão os projetos para que a gente possa, na área técnica, avaliar e escolher, por critério técnico, a empresa que vai operar a obra. Nós estamos prevendo em torno de 50 dias para que o processo licitatório aconteça. Na sequência, nós voltaremos aqui para dar ordem de serviço e esperamos que o prazo aí, até o início do segundo semestre de 2024, junho, julho, a gente possa estar aqui inaugurando essa ordem.